É o Boris no Beat E ela joga sua positividade, farejo bem na maldade ao saber que nós mudou Se eu te lembrar que esse tempo traz verdade, você pisou sem massagem e atenção pra nós negou Mas tô relax, hoje gasto de verdade, desfrutando dessa fase que meu Deus abençoou Antes da fase fui guerreiro de verdade e o dinheiro é só metade do que a gente conquistou O importante é ter uma fé gigante, voltar pra crer aqueles que te criticou Ser respeitado por essa cidade grande, da hora ouvir a sua quebrada que representou Coração vibra no motor da Ange, ver o outro com escape do pro ver se o barulho Na sua inveja ficou perturbante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós chegou O importante é ter uma fé gigante, voltar pra crer aqueles que te criticou Ser respeitado por essa cidade grande, da hora ouvir a sua quebrada que representou Coração vibra no motor da Ange, ver o outro com escape do pro ver se o barulho Pra sua inveja ficou perturbante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós chegou Nego Olha na onde nós veio parar, se eu te contar você não acredita O seu progresso cansou de passar, tava ocupado bem pousado na minha vida E nesse jogo eu cansei de driblar, sempre que eu jogo é fim de partida Adversário tá cansado de tentar, então volta lá pro fim da vida O importante é ter uma fé gigante, voltar pra crer aqueles que te criticou Ser respeitado por essa cidade grande, da hora ouvir a sua quebrada que representou Coração vibra no motor da Ange, ver o outro com escape do pro ver se o barulho Pra sua inveja ficou perturbante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós chegou O importante é ter uma fé gigante, voltar pra crer aqueles que te criticou Ser respeitado por essa cidade grande, da hora ouvir a sua quebrada que representou Coração vibra no motor da Ange, ver o outro com escape do pro ver se o barulho Pra sua inveja ficou perturbante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós chegou Vira a cara quando eu passo ao saber que nós chegou Nego Nego Vira a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante, virar a cara quando eu passo ao saber que nós temos uma fé gigante,